Fala, e aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou falar pra vocês um pouco da onde começou a minha paixão por carros, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito de carro, né? Sempre fui no salão do automóvel com os meus pais e sempre tive nesse meio de carro, né? E um dos primeiros filmes que eu mais me lembro, que foi um dos melhores filmes, né? Que eu até hoje acho um dos melhores filmes de carro, é um filme chamado 60 segundos. A primeira vez que eu assisti ele era bem pequenininho e eu assisti em VHS ainda, era fita, né? E esse filme eu recomendo a todo mundo assistir, porque é um filme muito bom, é com a Angelina Jolie e o Nicolas Cage. A história é muito boa, os carros do filme são muito top e eu até tenho o VHS ainda, né? Do filme, tenho também o DVD e também tenho o carrinho da coleção, a Eleonor, né? O Mustang GT500, que todo mundo conhece, que é um carro que muita gente acha lindo, maravilhoso e que muita gente gostaria de ter ainda. Depois dos 60 segundos, né? Que foi um dos filmes que eu mais gosto de carro, né? Até hoje acho que ainda vai ser difícil de ser superado esse filme. Veio Velozes Furiosos, né? Que veio aquela febre dos primeiros filmes, que é um filme bem legal. Só que o Velozes Furiosos, assim, até hoje ele é um filme bem legal e tal, mas ele mudou muito o estilo do filme, né? Porque no início ele tinha uma pegada de carro mais tunado, né? De ter, como vamos dizer, vai, ter neon, ter aquele monte de coisa, hoje em dia já não é mais carro tunado e naquela época tinha uma história por trás de tudo, né? Por trás dos carros e tudo mais e hoje em dia essa história, essa história que tinha de racha e tudo mais já mudou muito e até parece até que hoje em dia deixou de ser um filme de carro e com uma história, né? e começou a virar um filme, como vão se dizer, um filme de... é... é um filme de ação, né? Deixou de ser um filme de racha, um filme da história do mundo dos carros e tudo mais e aí acabou virando um filme de ação. A gente vê isso pelos últimos filmes agora que passaram, né? Que mudou muito o estilo do filme e... sei lá, ainda o filme é legal, mas eu gostava mais de quando era logo no início, né? Que eu achava diferente, que eu achava bem mais legal o estilo que era. Mas eu vou continuar assistindo, assim como eu já assisti todos que saíram até agora mas na minha opinião 60 segundos ainda é um filme que... que quando eu assisti a primeira vez foi o filme e... e desde então eu sempre gostei muito de carro, né? e... acabei fazendo... o... o curso de pintura, preparação, pintura, polimento é... de carros, né? o curso de colorometria que também é muito legal o curso de martelinho de ouro e eu gosto muito dessas áreas tudo que envolve carro eu gosto muito é... uma das coisas que eu gostaria muito também, né? de fazer o curso mas ainda eu estou pesquisando bem seria um curso de reprogramação de ECU, né? que seria pra poder fazer chip aprender a fazer as reprogramações como mexer na... na central eletrônica injeção... injeção de combustível e tudo mais, né? como fazer essa... essa regulagem e ainda eu estou pesquisando bem aonde eu faço um curso um lugar legal um lugar que seja bom que dê um... um bom parâmetro pra gente, né? pra poder realmente fazer uma coisa boa essa é uma das intenções de curso que eu quero fazer mais pra frente e... mais pra frente também eu vou abrir um negócio meu aí... provavelmente vai ser relacionado a carro, né? eu só não sei em qual área vai ser especificamente, né? eu tinha alguns projetos já pra fazer mas... alguns... é... estão demorando pra ir pra frente é... então... é... eu vou indo com o tempo, né? conforme for melhorando eu vou... fazendo... colocando os projetos em dia, né? é... pra galera que... que assistiu os vídeos lá é... é... sobre... o VCDS é... vou... vou falar pra vocês mais ou menos o seguinte como é que funciona? o... aqueles tutoriais que eu mostrei pra vocês lá do VCDS é... é... alguns deles servem pra outros carros da Volkswagen por exemplo, a Amarok é... é... eu sei que dá pra ativar o... reabastecer da Amarok que é o mesmo sistema pra ativar no Jetta é o mesmo pra ativar na Amarok outra coisa que eu sei que na Amarok também funciona é ativar o... 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 o mesmo esquema pra ativar no Jetta ativa na Amarok e... acho que só do Golf GTI eu sei que o DRL se eu não me engano é o mesmo esquema de... de instalar de... de... ativar no Jetta é o mesmo sistema no Golf GTI e no Golf DSi com Xenon e... é... é... se eu não me engano é... tem... a maior parte das coisas que se ativar no Jetta ativa no Jetta TSI e no Golf GTI também se ativa é... é... praticamente até a mesma... mesma coisa pra ativar o que eu indico pra galera é o seguinte sempre salvar primeiro fazer o scan antes de passar em qualquer carro faça o scan pra... pra garantir né que o... que você viu que tinha de erro antes de você mexer e alterar as coisas originais que é muito importante e... e após você... fazer essas alterações é... após você passar o scanner e ver se já tem algum erro antes de você mexer em alguma coisa né ver se tem algum problema já no carro porque às vezes você vai mexer e o carro já tem algum defeito aí depois dá alguma merda ainda vamos supor se o carro ainda não é seu aí você fala puta aí o cara vai te encher o saco e tal então é bom você tipo passar o scanner antes ver o que tem de erro lá ver o que... o que já tem de problema de defeito original do carro se não tiver nenhum melhor ainda e... aí você salva as configurações originais porque aí você pode alterar tudo por exemplo o que que eu fiz num... num carro de um amigo meu eu passei o scanner salvei tudo que tinha original do carro todos os códigos de todas as centrais como eu ensinei pra vocês nos vídeos e aí ele queria que ativasse tudo aí o que que eu fiz eu peguei e ativei todas as funções que tinham lá de local pra marcar com certinho eu marquei todas todas tinha um monte eu marquei todas só que assim a maior parte dos carros às vezes tem coisas lá que não vão funcionar porque você tem a opção de ativar mas você não tem o sensor original no carro então o que que eu fiz eu ativei tudo aí a gente ativou tudo tal é... pegou e... desligou ligou o carro e foi ver o que que tava ativo muita coisa que eu ativei não tava funcionando teve coisas que estavam ativas que pararam de funcionar por exemplo o... ele tava... ele travava pela chave antes o carro parou de funcionar o controle da chave então o que que eu fiz uma coisa simples como eu já tinha salvo todas as configurações originais foi muito simples foi só pegar o código da central que eu mexi copiar e colar e pronto voltou tudo original não corre risco de estragar nada do carro nem deixar com cheio de erro ou deixar a coisa parar a coisa sem funcionar então aquilo que eu digo vale a pena você passar o scan antes de mexer e salvar as configurações antes de mexer porque qualquer erro que der qualquer problema que der você tem como voltar né pro original e isso é muito importante é... mais pra frente eu quero ver se eu tenho a possibilidade né de... de pegar um Golf GTI pra poder fazer vídeos do Golf GTI como ativar as coisas do Golf GTI e assim por diante também pegar outros carros pegar uma Amarok mostrar pra vocês o que que dá pra ativar na Amarok é... eu já peguei uma e o que eu o que eu consegui ativar foi o indicador Celebration mesmo e... o... 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 o reabastecer né e aí é... isso foi o que eu consegui ativar só que não era a Amarok completa não era a Top não era a Amarok que tinha o computador de bordo com opcionais de mexer no volante então assim o problema é que cada carro desses daí alguns vamos por o mais básico ou básico intermediário ele não tem o computador de bordo top igual do Jetta então tem muitas funções que você não vai conseguir por não ter o computador de bordo é... aí você pega vamos por o mesmo Amarok já a Top que já tem o mesmo computador de bordo você consegue ativar mais coisas ah e mais uma coisa que dá pra ativar na Amarok é o... o... o bip do alarme pra ele fazer o som do alarme ou não isso também dá pra ativar o Golf GTI é... tudo que dá pra ativar no Jetta dá pra ativar no Golf pelo que eu lembro tudo que funciona no Jetta funciona no Golf muitas das coisas até são exatamente o mesmo local que você tem que entrar pra ativar é... uma das coisas que eu tô penando um pouco pra conseguir é pra ativar a pressão de pneu do Jetta eu sei que dá pra ativar nos Jettas 2011 12 e 13 dá pra ativar sem colocar botão e sem colocar sensor sem colocar nada você só ativa e ele começa a funcionar que ele vai ler pelo sensor do ABS no caso né quantas... quantas rotações a roda tá tendo pelo sensor do ABS e aí ele tem um parâmetro de qual roda tá girando mais qual que tá mais qual que tá com uma calibragem abaixo qual que tá uma calibragem acima e tudo mais e... e aí é... eu vou fazer mais pra frente só que eu tô tentando fazer no meu que é 2014 e tá muito difícil de conseguir é... todas as formas que eu tentei não funciona ele aparece no painel mostra a opção de guardar a... a... a calibragem né mas é muito difícil não tá dando certo então se a galera aí souber eu agradeceria muito se alguém me mandasse tutorial me explicasse explicando como ativa pra... pra poder ativar e poder fazer o vídeo pra vocês também é... uma outra das outras coisas que também dá pra ativar quem tiver a central RNS... é... quinhentos e dez vocês podem via VCDS e ativar pra que ela passe DVD se eu não me engano posso tá falando besteira mas... pelo que eu achei na internet tem uma forma de vocês é... ativarem ela pra que... pra que ela leia DVD inclusive várias regiões de DVD e aí mais pra frente eu preciso só pegar um carro que tenha né essa central a RNS 510 porque a minha é 315 pra poder fazer o vídeo pra vocês e mostrar pra vocês funcionando rodando DVD e como... como ativar como funcionam as coisas bom galera é isso aí abraço a todos é... quem gostou curte compartilha tchau tchau